O que é a nossa primeira aula de matemática? O conhecimento prévio de matemática, a não ser operações fundamentais. Mesmo assim, a gente vai lembrar essas operações fundamentais com vocês. A gente vai começar falando o que é número natural, as operações, o nome dos termos. Eu acho importante isso, saber o nome das coisas, saber o que é minuendo, o que é subtraindo, o que é dividendo, o que é divisor. Eu vou começar por aí, essa é a parte bem inicial mesmo da matemática. Eu queria começar com o conjunto dos números naturais. O que é que vem a ser um número natural? Quais são os números naturais? Esse conjunto começa com qual número? Zero ou com um? Tem autores que começam com zero, outros começam com um. Ninguém briga por essas coisas em matemática. A gente tem que manter coerência. Eu vou aqui começar com zero, com conjuntos naturais, e vou sempre usar esse conhecimento, que conjuntos naturais começam por zero. A gente não fala mal de quem diz que conjuntos naturais começam por um. E por que algumas pessoas não gostam de começar por zero? Porque há quem acham que historicamente o zero está muito distante dos outros. Na verdade, aconteceu isso mesmo. Primeiro apareceram um, dois, três. Muito tempo depois, apareceu o zero. É tanto. Como é que você escreve zero em algarismo humano? Não se escreve. Quando inventaram os algarismos humanos, zero não existia ainda. Apareceu muito tempo depois. Então, quem é o conjunto dos naturais? Eu vou considerar aqui, começando com zero. O primeiro elemento dos conjuntos naturais é o zero. Um, dois, três, quatro, etc. É um conjunto que é infinito. Ele possui uma infinidade de elementos. É costume enfeitar um pouco aqui a letra N. Pode pensar que é um N qualquer. É um N especial. É um N que é o conjunto dos números naturais. O que é bom lembrar vocês também, é que vai colocar disponível no blog dos concursos, todo o material escrito. Você pode, inclusive, imprimir e acompanhar escrevendo. Com uma ideia ótima. Para você ter escrito, vai colocar disponível. Vamos estudar aqui as operações com números naturais. Eu queria começar com uma operação mais simples, que é a operação adição. Para começar, adição e soma são os sinônimos? Você está pensando que sim, né? Mas não são os sinônimos. Adição não é a mesma coisa que soma. Adição é o nome de uma operação. E soma é o resultado da operação. Então, eu tenho uma operação que vai calcular 3 mais 4. O nome dessa operação é adição. Eu vou achar 7, que é o resultado da operação, que é soma. Ninguém acha adição. Adição eu já achava muito tempo atrás. A gente acha soma, que é o resultado da operação. Aliás, todo nome de operação termina em união. É adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação, radiciação, logaritmação, união, interseção, maximação, minimação, derivação, integração e por aí vai. Todo nome de operação termina em união. Vamos falar de operação adição. Se eu tenho assim, 3 mais 4 é igual a 4 mais 3. Todo mundo sabe que isso é verdade. Como é que a gente enuncia essa propriedade? E qual é o nome dessa propriedade? Quando eu digo que 3 mais 4 é igual a 4 mais 3, quer dizer o que com isso? Que a ordem de Q não altera o Q. Não é a ordem dos fatores, não. Não tem fator na operação adição. Na operação adição, os termos da operação são parcelas, cujo resultado é a soma. Não tem ordem dos fatores, é a ordem das parcelas que não altera a soma. Então, veja só. A gente vai mostrar o nome dos termos da operação adição. Então, veja só. Se eu tenho aqui A mais B é igual a C, acabei de falar que A e B são parcelas. E C é a soma. Na adição, parcelas e soma. Não tem fatores na adição. E quando eu digo assim, que A mais B é igual a B mais A, essa informação que a gente tem aqui, tem o nome de propriedade comutativa. O que é a coisa comutativa? O que é comutar? Comutar quer dizer mudar. Você mudar a ordem, não altera o resultado. A gente diz com isso que a adição tem essa propriedade comutativa. Se eu tenho assim, A mais B mais C, vou somar três números. 3 mais 4 mais 5. Tanto faz se eu somar primeiro 3 mais 4, 7, mais 5, 12. Como somar o 4 mais 5, 9, mais 3, 12. Você vê que a vontade pode somar A mais B primeiro ou B mais C primeiro, dá no mesmo. A gente diz com isso que a operação adição tem a propriedade associativa. Propriedade associativa. É tanto que não aparecer para somar três números, nem há necessidade de colocar parênteses. E como você quiser, vai dar no mesmo. Aí vai dar destaque aqui na aula em relação ao número zero. O número zero é um número muito complicado. Há quem acha que zero não vale nada, mas zero é muito mais do que nada. Então, a gente pergunta assim, zero é pau ou é ímpar? Zero é positivo ou negativo? Zero é neutro? Zero é neutro? Depende de quem está falando. Zero é neutro em relação à operação adição. Somar com zero, em qualquer lugar que você colocar zero, aí não influi em nada. Zero realmente não vale nada na adição, mas somente na adição. Então, ao dizer que A mais zero é igual a zero mais A, que é igual a A, quer dizer que aqui existe, é a propriedade chamada existência do elemento neutro. A gente diz que zero é o elemento neutro da adição. Essas são as propriedades famosas a respeito da operação adição. Daqui a pouco vai fazer algumas questões. Inclusive, vai mostrar a questão de somar. Como é que soma? Vai fazer parte da nossa aula aqui hoje também. Agora, é a operação subtração. Operação, o nome terminando, subtração. Eu tenho A menos B é igual a C. Esse A, ele é chamado de minuendo. Já o B é chamado de subtraindo. E C é chamado de diferença. O resto. Diferença, o resto. É a operação subtração, diminuendo, subtraindo e diferença. E a operação subtração, ela é comutativa? Não. Não é. 3 mais 4 não é igual a 4 mais 3. Ela é associativa? Também não. E zero é o elemento neutro da operação subtração? Também não. Zero é elemento neutro exclusivamente da adição. Aí, você vai dizer, mas 3 menos 0 é 3. Verdade. Mais 0 menos 3 não é 3. Para zero ser o elemento neutro da subtração, em qualquer posição que ele aparecesse, ele não deveria alterar o resultado. Então, 3 menos 0 é 3. Mais 0 menos 3 não é 3. É menos 3. Então, a operação subtração nem é comutativa, nem é associativa e nem tem essa propriedade, existência do elemento neutro. A gente colocou somente 3 questões de aplicação imediata desses conceitos básicos iniciais. A primeira questão, eu peço para escrever os 3 próximos elementos de uma sequência. Se eu digo que isso é uma sequência, é porque esses elementos foram colocados aí de acordo com um certo padrão. Eu tenho aqui 1, 7, 13, 19, 25, etc. Eu quero saber quais são os próximos termos que tem aí. Aí, essa vez, acho que é fácil descobrir qual foi a lei que permitiu escrever esses números. Que de 1 para 7, aumentou 6. De 7 para 13, aumentou 6. E foi aumentando 6 e mais 6. Vou aumentar 6 mais 3 vezes. Então, 25 mais 6, 31. 31 mais 6, 37. 37 mais 6, 43. Esses são os próximos termos, os 3 próximos termos dessa primeira sequência. E na letra B, 4, 6, 9, 13, 18. Quais são os 3 próximos? De 4 para 6, está aumentando 2. De 6 para 9, está aumentando 3. De 9 para 13, está aumentando 4. De 13 para 8, está aumentando 5. Tem uma lógica aí. Aumentou 2, aumentou 3. Aumentou 4, aumentou 5. Aumentar quanto agora? 6. 18 mais 6, 24. Aumentou 4, aumentou 4. Aumentou 4, aumentou 4. Aumentou 4, aumentou 4. 24 mais 7, 31. Aumentou 4, aumentou 4. 8. 31 mais 8, 39. A questão 2. A gente pede para determinar o valor máximo e o valor mínimo da soma e da diferença de A e B. Onde A e B, onde A é um número natural de 3 algarismos e B é um número natural com 2 algarismos. Vamos devagar. Eu quero saber, eu tenho um número que tem 3 algarismos e outro com 2. Eu quero saber qual o máximo que eu consigo para somar esses dois números. A primeira pergunta é a seguinte. Qual é o maior número que existe com 3 algarismos? Qual é? 999. O maior número com 3 algarismos? 999. Não. Se falasse 3 algarismos distintos, é 987. Mas, no mínimo 3 algarismos, ninguém falou nada e pode repetir. 999. E qual é o maior número natural que tem 2 algarismos? 99. 99. 99, 18 vai 1. 99, 18 e 1, 19 vai 1. 1 mais 9, 10. Então, 1098 é o maior número que a gente consegue para essa soma que foi pedida. Somar um 1 com 3 algarismos e outro com 2. Essa é a maior soma. E qual é a menor soma possível? Então, para a soma ser pequena, as parcelas têm que ser pequenas. Então, qual é a menor parcela que existe com 3 algarismos? Menor parcela. Com 3, qual é? 100. A menor que tem é 100. E qual é a menor parcela que existe com 2 algarismos? Qual é? Com 2 algarismos seria o quê? 10. É a menor que existe com 2 algarismos. 100 mais 10, 110. Então, a maior soma é 1098 e a menor soma é 110. E vou responder agora qual vai ser a maior diferença e a menor diferença. Então, para a soma ser grande, as parcelas têm que ser grandes. Para a soma ser pequena, as parcelas têm que ser pequenas. Agora, se eu quero uma grande diferença, quando é que vai ser grande a diferença? Quando o minuendo é grande e o subtraindo é pequeno. Então, eu quero a maior diferença possível, quero colocar o máximo no minuendo. Com 3 algarismos, o máximo é 999. E quero colocar o menor subtraindo com 2 algarismos é 10. 999 menos 10 é 989. Essa é a maior diferença que eu consigo. Então, bota que A tem 3 algarismos e B tem 2 algarismos. E qual vai ser a menor diferença? Para a diferença ser pequena, o minuendo tem que ser pequeno. E o subtraindo tem que ser grande. Qual é o menor minuendo? 100. E qual é o maior subtraindo? 99. 100 menos 99 dá 1. Então, essa é a maior soma. Essa aqui é a menor soma possível. Aqui é a maior diferença. E aqui é a menor diferença. Claro, o A tem 3 algarismos e B tem 2 algarismos. Vamos agora a questão 3. Como eu me propus começar do zero a matemática, fazer a questão até, inclusive, de somar 3 números. A questão 3 diz assim. Que uma fábrica produziu 5.685 automóveis em um ano. Depois produziu, no outro ano, 6.772. No terceiro ano, ele produziu 8.676. E quer saber quantos automóveis foram produzidos nesses 3 anos? A questão é muito elementar. O raciocínio é 5 de mais. Fazer o quê? Somar esses 3 números. Então, vamos somar aqui os 3 números. Se eu tenho 5, 2, 7. 7, 6, 13. Vai 1. 1 e 8, 9. E 7, 16. Mais 7, 23. Vão 2. 2 e 6, 8. E 7, 15. 15 e 6, 21. Vão 2. 2 e 5, 7. E 6, 13. 13 e 8, 21. Deu 21.133. A gente vai ter humildade para começar as coisas no princípio. E uma coisa. Como é que eu sei se a minha conta está certa? Uma ideia boa é fazer aqui a prova dos noves. Houve um tempo, antes do advento, dava cálculo eletrônico e barata. Todo mundo sabia fazer as provas dos noves. Qualquer pessoa. Seu avô era um craque em prova dos noves. Seu avô era mais ainda. A pessoa sabia. Todo mundo sabia fazer essa prova dos noves. Como é que funciona isso? É o seguinte. Eu vou somando aqui. Quando passar de 9, os 9 fora. Aqui, 5, 6, 11. Eu faço 11, 9 fora, 2. 9 fora, 2. Por que quer dizer 11, 9 fora, 2? É 11 menos 9, 2. Só que ninguém faz essa conta. Todo mundo sabia essa história. Que para tirar 9 é só somar os algarismos. Então, 5, 6, 11. Eu faço 11, 9 fora, 2. Que 2 é esse? 1 mais 1, 2. Que é melhor assim. Vamos lá. 5, 6, 6, 11. 9 fora, 2. 2 e 8, 10. 10 e 9 fora, 1. 1 e 5, 6. 6 e 6, 12. 12 e 9 fora, 3. 3 e 7, 10. 10 e 9 fora, 1. 1 e 7, 8. 8 e 2, 10. 10 e 9 fora, 1. 1 e 8, 9 fora, nada. 6 e 7, 13. 3 e 9 fora, 4. 4 e 6, 10. 10 e 9 fora, 1. Deu 1. Para que a conta seja a necessidade, que aqui também dê 1. 2 e 1, 3. E 1, 4. 4 e 3, 7. 7, 3 e 10. 10 e 9 fora, 1. Eu acho importante saber a prova do 9. Eu uso isso todo dia. Eu estou indo a aula de matemática e qualquer conta que eu faço, eu sempre faço rapidamente. Eu estou muito acostumado com isso. Eu faço rápido e tiro e confio se minha conta está certa. Eu acho bom saber isso aí. Prova dos novos. Agora é a operação multiplicação. A multiplicação tem A vezes B igual a C. Agora chegou a hora de falar em fatores. Fator só tem em multiplicação. Você observou o que quer dizer fatorar? Fatorar é transformar em fatores. Está ligado a multiplicação. E o que é parcelar? É transformar em parcela. Está ligado a adição. Então, fator tem em multiplicação. Parcela tem em adição. Eu tenho aqui A vezes B igual a C. A e B são os fatores. E C é o resultado, que é o produto. Agora a gente diz que a ordem dos fatores não altera o produto. Tanto faz dizer 3 vezes 4, como dizer 4 vezes 3 é a mesma coisa. Então, igual a adição, a multiplicação é comutativa. Porque A vezes B é igual a B vezes A. Que é a propriedade comutativa. Igual a adição, não há necessidade de parênteses. Quando for multiplicar 3 números, pode multiplicar como você quiser, como você achar conveniente. É a propriedade associativa. Eu gosto muito dessa propriedade. Vocês vão ver, oportunamente, mais na frente, como vai ser útil usar essa propriedade associativa. Temos que fazer as contas mais rápido. Na adição, o elemento neutro foi 0. Na multiplicação, quem é neutro é 1. Porque A multiplicado por 1. Ou 1 multiplicado por A dá A. Então, aqui eu vou dizer que o número 1 é o elemento neutro da multiplicação. Todo mundo já observou que eu gosto mais de escrever no quadro. Eu gosto de dar aula sensei com multimídia. Aí fica mais humano, fica mais natural. Eu gosto mais de escrever assim do que usar multimídia. Eu tenho aqui A vezes B mais C. Eu aqui, o que eu faço com esse A aqui? Eu posso multiplicar A vezes B e vezes C. A, B mais C. E como é que se chama essa propriedade? Eu fiz o que com A? Eu distribuí o A para B e para C. Não vai chegar em qualquer lugar também e distribuir, não. Vai chegar em questão de lógica. Aparecerá aqui o não. E aqui P e o Q. E pegar o não e distribuir para o P e para o Q. Não vai fazer assim, não. Na multiplicação é permitido isso. Ela tem essa propriedade distributiva em relação à adição. A gente diz que a multiplicação é distributiva. em relação à adição e à subtração. Propriedade distributiva. Ela pode distribuir o A para os dois ainda. Essas são as propriedades famosas da multiplicação. Operação divisão. Eu tenho A dividido por B é igual a C. Lembra o nome desse A? Como é que é? A é o quê? É chamado de dividendo. E o B? B é divisor. O C é o quociente. É uma regra geral para qualquer divisão. Se você vai dividir assim, por exemplo, 8 vai dividir por 5. Dá 1 aqui. Aqui fica 3. Como é que a gente diz? Como é a prova real da divisão? Esse 8 aqui, ele é igual a 1 multiplicado por 5 mais 3. A regra geral da divisão, muito útil em muitas questões de matemática, é que o dividendo é igual a um divisor vezes o quociente mais o resto. Isso é importante. Dividendo é igual a divisor vezes o quociente mais o resto. Em assuntos mais complexos, a gente usa isso de vez em quando. Por exemplo, assuntos como polinômios, é usado isso. É muita utilidade. Essa relação da divisão. Mas, a divisão não é comutativa. 8 dividido por 2, não é igual a 2 dividido por 8. Não é associativa. E não tem elemento neutro, não. 1 não é neutro na divisão. 8 dividido por 1 até que é 8. Mais 1 dividido por 8 não é 8. Sim. E como é que eu faço? Já apareceu muito na internet essa questão assim. Perguntam o que milhares de pessoas tentam fazer. Questão do tipo assim. Não apareceu uma conta desse jeito aqui assim. 8 dividido por 4 dividido por 2. Então, quanto é que é isso aqui? Isso é igual a 1 ou isso é igual a 4? A operação divisão ela não é associativa. Você não pode associar do jeito que você quiser. Se você primeiro fizer essa conta aqui, dá 1. Se fizer primeiro essa, vai dar 4. Depende de como isso vai começar. Então, quais são as convenções que existem? para isso tem parênteses, cochetes, chaves, para priorizar as operações. E quando não tiver nenhum, num caso como esse, qual é a convenção? Primeiro você faz a primeira conta. Faz 8 dividido por 4 é 2 e 2 dividido por 2 é 1. Então, quando não tem parênteses, mesmo separar, a primeira conta. 8 dividido por 4 é 2 e 2 dividido por 2 é 1. Eu queria agora perguntar a vocês o seguinte. Veja só. Queria saber quanto é 0 dividido por 8 quanto é 8 dividido por 0 e 0 dividido por 0. É raro encontrar pessoas que sabem responder isso com segurança essas três perguntas de tabuada. A tabuada do 0. Então, quanto é 0 dividido por 8? É 0? É 8? Eu dividido por 0 e 0 dividido por 0. Então, como é que eu faço essas coisas? Eu aprendi na escola primária há muito tempo atrás que se eu vou dividir 8 por 2 a gente diz que é 4 porque é 4. Porque se eu tenho 8 chocolates e vou dividir com 2 pessoas cada pessoa me repata chocolates. E eu não gosto de ensinar com chocolates. Porque eu não gosto. Como é que eu vou explicar a pessoa que eu não tenho chocolate eu não tenho com quem dividir e queria saber quanto chocolate vai ganhar cada um. Olha que complicação. É muita filosofia para responder isso. Então, o seguinte, eu acho melhor dizer assim, porque quanto é 8 dividido por 2 é 4. E por que que 8 dividido por 2 é 4? Porque 4 vezes 2 é 8. Não é por causa de chocolate, não. É porque 4 vezes 2 é 8. Matemática é assim mesmo. Matemática é um pouco frio mesmo. A matemática é seguro, a gente fala que é por segurança. Um livro de matemática antigo é um livro bom. Um livro moderno também é bom. Matemática sempre é. É muito bom porque ela é. Então, 8 dividido por 2 é 4? Porque 4 vezes 2 é 8. Sem emoção nenhuma. ninguém se emociona na aula de cima assim, alguém chorou na aula porque viu que 8 dividido por 2 é 4. Nunca aconteceu com ninguém isso. Ninguém tem emoção de ficar arrepiado na aula por causa disso. Não tem isso, né? A gente fica feliz porque ele sabe dizer as coisas. 8 dividido por 2 é 4, porque 4 vezes 2 é 8. Vamos para o 0 também aqui. Olha, quanto é 0 dividido por 8? Pensou que era 0? Está certo. É 0 mesmo. Por que 0 dividido por 8 é igual a 0? Por que 0 vezes 8 é 0? Esse é o motivo. Quanto é 8 dividido por 0? Se você falou que era 8, está afirmando que 8 vezes 0 é 8. Pensou que era 0? Pior ainda. Diz que 0 vezes 0 dá 8. Aí eu pergunto, qual é o número que é multiplicado por 0 e dá 8? Nenhum. Isso é um fato que é completamente, isso é uma coisa em matemática que é absolutamente impossível é dividir por 0. Porque tem operações que são relativamente impossíveis. Perguntou a criança como é só a graça somar e subtrair. Pergunta ela para ter 3 menos 7 e ela vai dizer que é impossível quem tem 3 não pode tirar 7. E é verdade. No universo dos naturais quem tem 3 não pode tirar 7. Depois vai aprender que 3 menos 7 é igual a menos 4. Mas é uma dificuldade temporária. É uma impossibilidade relativa. Mas dividido por 0 você não vai aprender nunca. 8 é uma coisa que é absolutamente impossível é dividir 8 por 0. Eu gosto de reparar esses dois casos aqui. Aqui por que é impossível dividir 8 por 0? Porque não existe número que é multiplicado por 0 e dá 8. E quanto é 0 dividido por 0? Qual é o número que é multiplicado por 0 e dá 0? Qualquer um. É somente 0 e não é qualquer um. Então aqui eu tenho uma infinidade de soluções. Eu estou dentro de uma situação que é indeterminado. Então que diferença tem impossível para indeterminado? Impossível quer dizer que não tem solução. Indeterminado quer dizer que tem uma infinidade de soluções. A gente pode dizer o seguinte então a gente pode concluir que 0 não pode ser divisor. Porque ele como divisor ou estaria em possibilidades ou então indeterminações. Então não vai existir divisão por 0. A gente diz que não tem significado dividir por 0. Tem que falar qualquer coisa de fração tem que ter preocupação. O denominador diferente de 0 dividir A por B B é diferente de 0. Essa impossibilidade de existir um divisor igual a 0. Então 0 é muito mais do que nada. o primeiro exercício diz assim se hoje é sábado qual será o milésimo dia contado a partir de amanhã? Sempre uma questão parece muito grande qual é o milésimo termo o milionésimo termo sempre tem alguma coisa com repetição. Na semana os dias se repetem e se repetem de 7 em 7. Então hoje é sábado daqui a mil dias vai ser que dia? Então eu penso logo nisso que os dias se repetem de 7 em 7 já com a semana tem 7 dias. Vou pegar esse mil e fazer o que com ele? Dividir por 7. Mil dividido por 7. 7 para 10 30 por 7 dá 4 vezes 7 28 para 32 20 por 7 dá 2 14 para 26 O que é que significa essa conta que a gente fez? Que em mil dias vão se passar 142 semanas e ainda mais 6 dias mais 6 dias para contar a partir de amanhã? Hoje é sábado vamos contar 6 dias a partir de amanhã? Não? Tá, vai. Domingo, segunda, terça quarta, quinta, sexta resposta sexta-feira São 142 semanas mais 6 dias e hoje é sábado para contar 6 dias é a questão 6 Diz assim que André e Bernardo aniversariam no mesmo dia Em 2001 André completou 23 anos Quando eles aniversariaram em 1990 a soma de suas idades naquele ano era 15 anos Quantos anos completou Bernardo em 2001 Vou fazer um quadrinho aqui assim André, Bernardo e dois anos que a gente faz referência aí 1990 e 2000 Diz anunciado que André em 2001 ele fez 23 anos Aqui André fez 23 anos em 2001 Quando eles aniversariaram em 1990 Olha 1990 são 11 anos antes Então André tinha 23 anos em 2001 tinha quantos anos em 1990 12 anos E a soma das idades de André e Bernardo era 15 anos André tem 12 Bernardo tem quantos 3 Bernardo com 3 anos em 1990 vai ter que idade em 2001 vai ter que idade em 2001 3 mais 11 14 Ele tinha 3 anos em 1990 11 anos depois ele tinha 14 anos Então 14 anos é a resposta Para quem estava achando muito fácil para mostrar como é que é uma questão difícil Eu nunca falei que matemática é fácil Matemática é difícil A gente quer que você aprenda um assunto que é difícil Os caminhos para chegar lá podem ser caminhos até fáceis No final as coisas sempre podem complicar tanto quanto a gente queira Então é uma questão de somar Questão difícil essa Essa eu acho que merece ver mais de uma vez Eu quero resolver a questão de criptograma O que é que vem a ser criptograma? É um tipo de operação em que aparecem algumas letras para a gente descobrir essas letras para que a operação tenha significado Então tem aqui essa operação para somar um com 4A outro com 4B outro com 4C e teve isso aqui como resposta Aí quer que a gente descubra quem é A quem é B e quem é C Sim Tem uma lei do criptograma Cada letra letra diferente representam algarismos diferentes Então se A é 2 B não pode ser 2 São letras diferentes Essa vai ser difícil Vê se não é Eu somei aqui A mais B mais C e deu C Ele vai ser o primeiro raciocínio A mais B mais C foi igual a C O que é que você conclui disso? Se A mais B mais C deu C é porque o A e B não valiam nada É porque A e B eram 0 Não, não pode A e B não pode ser 0 Porque não pode ter números iguais Se A é 0 B não pode ser 0 Infelizmente não A é 0 e B é 0 Mas se A mais B mais C deu C Eu tenho uma possibilidade Qual é essa possibilidade? É que A mais B somados de quanto? De 10 Não é não? Imagine só Se aqui fosse Se fosse 2, não quer não 3 mais 7 mais 5 3 mais 7 10 mais 5 15 Ou se fosse 8 e 2 8 mais 2 10 mais 5 15 Então se A mais B somando dá 10 vai acontecer esse C aqui se repetir Então repetindo Se eu tenho aqui A mais B mais C deu C Eu tenho duas possibilidades Ou A e B foram iguais a 0 Não pode Porque já falei que letras diferentes são algarismos diferentes A outra chance é que A mais B seja igual a 10 Se A por exemplo fosse 8 e B fosse 2 e C fosse 5 8 mais 2 10 mais 5 15 Deu certo Por enquanto só falei uma coisa Que A mais B tem que dar 10 Eu tenho várias opções Eu tenho 9 9 e 1 2 e 8 8 e 2 Por aí vai Eu queria observar outra coisa mais nessa conta Aqui existem 4 algarismos 4 algarismos e 4 algarismos Quando eu sombei deu 5 algarismos Então como é que pode Era um 4 somando deu 5 Eu já posso dizer alguma coisa a respeito desse B Eu sei que é esse B O que você acha? Esse B é o que? B é 1 B não pode ser O A mais B É 10 10 C pode ser o que você inventar Então Eu somar aqui Aqui é 1 Somando esses 3 termos aqui Aqui vai ter que ser 1 Obrigatoriamente Não tem como ser 2 não Não tem como ser 2 Então Aqui o B Obrigatoriamente vai ser 1 Então Descobri o primeiro número Primeiro algarismo Que B é 1 Então Quando tiver B Eu vou colocar 1 Aqui é 1 também B é 1 Eu disse antes Que A mais B é 10 Se B é 1 A é quanto? A é 9 Coloca no A igual a 9 Agora Só saber Agora quem é C Vale a repetição Se A mais B mais C deu C Só haveria 2 possibilidades O A é 0 e B é 0 Tudo bem Mas não pode ser No criptograma Lendas diferentes São carismos diferentes E a outra possibilidade De somar A mais B mais C E dar C É só se somando A com B É 10 Se A fosse 7 E B fosse 3 E C fosse 5 Daria 15 Aqui é 7 3 e 5 Daria 5 aqui embaixo Então O A mais B é 10 Guardei essa informação A mais B É igual a 10 Aqui tem 4 algarismos Tem 4 algarismos Tem 4 algarismos E aqui tem 5 Se aqui tem 5 É porque esse B aqui Foi resultado Que foi 1 aqui Foi 1 Então se foi 1 Então O B Garanto que ele é igual Onde havia B Aqui tem B também Aqui tem B E B E B Eu coloquei 1 E avisei antes Que A mais B é 10 A gente descobriu isso Se A mais B é 10 Onde tem A Eu coloquei 9 Agora falta só Descobrir Quem é esse C Quem é C Será que C C não pode ser É Não pode ser 1 Nem 9 Se você não quer fazer Muito esforço Você pode pensar assim Que é estar 1 por 1 E olhar Às vezes é isso Mas às vezes é muito de obra As questões Pode tentar 1 por 1 Quer tentar 1 por 1 Será que C é 0 9 mais 1 mais 0 Aqui dá 0 Vai 1 9, 1, 10 Não dá 9 Será que C é 2 9, 1, 10 10 10 mais 2 12 Vai 1 9, 1, 10 Mais 2 Está longe do 9 Será que é 3? Veja só Será que é 3? 9, 1, 10 3 Ao colocar o 3 aqui Fica 10 e 3 Está longe É mais para frente Será que é 8? Vamos ver se é 8 9, 1, 10 Mais 8 18 Vai 1 9, 1, 10 E 1, 11 11, 8 19 Não é que é 8? Às vezes é isso Se você tem alguma ideia Para avançar isso Para talhar isso A gente acha ótimo Mas também a gente respeita E quer fazer as coisas Tentando 1 por 1 Vamos colocar aqui Não é 0 Não é 2 Não é 3 Não é 4 Não é 5 Vai acabar descobrindo Só existe 10 algarismos Já utilizei 2 Só tem 8 Na pior das hipóteses Com 8 tentativas Você consegue descobrir Que no mês Então Esse C É 8 9, 1, 10 Mais 8 18 Vai 1 1, 9, 10 Se é que tudo é 8 já Vamos só conferir Vai 1 1, 9, 10 E 1, 11 E 8, 19 Vai 1 1, 9, 10 E 1, 11 E 8, 19 Vai 1 1, 9, 10 E 1, 11 E 8, 19 Vai 1 Então O C é igual a 8 Existem ideias Para você fazer isso mais rápido Mas é uma ideia garantida Tentar 1 por 1 Só porque é o C Então Está aí resolvendo o criptograma A é 9 B é 1 E C é 8 Difícil, não foi? Então por hoje A gente parou aqui Eu vi de propósito Acabar com a questão difícil Para você observar o seguinte As coisas podem ser fáceis Mas nunca esqueça Que também Ela pode ser difícil Depois vamos para a segunda aula No próximo encontro E aí